Eu vou comandar pessoalmente, é assim pessoal, tá bom, vai ser uma forma de atribuir-se. 15 dias? Fica louca! Será que eu vou aceitar o nosso mês? Ah, olha, o dia dele. O dia é meu, que eu também tenho dinheiro de ver ele, o dia, que é a hora que eu tenho em 3 dias. E eu, e você nem queria! Mas agora é o dia!